Eu vou no forró do Pedro Lá tem paulista, cuiabano e ribandense Também tem paranaense, mineiro e brasiliano Catarinense, capixaba, amazonense, paraense, cearense No forró paraibano Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Macapaense, maraense, piauiense, natalense, fluminense Lá se dança sem ter medo Pernambucano, alagoano e sergipano Carioca e baiano Tem lá no forró do Pedro Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Lá tem paulista Lá tem paulista, coiabano e rio-grandense Também tem paranaense, mineiro e brasiliano Catarinense, capixaba, amazonense Paraense, cearense No forró paraibano Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Macapaense, maraense, piauiense Natalense, fluminense Lá se dança sem ter medo Pernambucana, lagoana e sergipano Carioca e baiano Tem lá no forró do Pedro Eu vou no forró do Pedro Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou dançar a noite inteira Eu vou Eita forró animado Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira Vem gente de todo estado pra olhar a brincadeira